O tempo livre é uma delícia, a gente começa a ter ideias, a gente começa a inventar coisas, né? Será que eu estou tramando, hein? Hum, temos uma madeira aqui, hein? Que serará? Qual é a ideia que eu estou tendo, hein? A serra, tico-tico, serra de copo, que serará?